Oi, eu sou o Esmir Filho, sou roteirista e diretor do filme Ver Lust, que participou agora da 44ª Mostra de São Paulo. Ver Lust, no início, se chamava baleia. A grande coisa que chamou eu, atenção, minha e do Ismael, que é roteirista também do filme e escritor do livro Ver Lust, era os encalhes. E é claro, não só encalhes da natureza, no caso da baleia, do encalhe da baleia, mas os encalhes emocionais. E como muitas vezes a gente se sente livre para fazer tanta coisa, só que somos presos e atados às nossas emoções, às nossas relações, e isso acaba nos sufocando. Agora a imprensa liga para o escritório sem parar, só quer saber do livro. Quer dizer, desviou completamente o foco do lançamento da sua caixa. Ai, Federica, caixa. O que você quer me enterrar? Leni, dá um tempo, não me cansa. Saco. A gente já conversou tanto sobre isso que saco, o quê? A gente queria falar desse lugar do desconhecido do ser humano. E tá aí Ver Lust, que é um nome que significa perda em alemão, mas não só a perda sozinha, assim, porque na palavra Ver Lust, Lust, é prazer em seu estado máximo. E Ver significa perda, dor. É uma coisa que não se dissocia o prazer e a perda. Tá de luto, minha filha? Aham. Quem morreu? Ela. Demorou dez anos o filme por conta dos encontros que a gente foi tendo ao longo desses anos e o filme foi se transformando. Com Andréa Beltrão, com a Marina Lima, quando ela entrou no filme, tudo mudou, porque as músicas e o disco Marina Lima começou a fazer parte do filme. A própria musicista, contrabaixista, Fernanda Pavanelli, quando o roteiro era violinista e de repente eu encontrei na pesquisa de elenco em Orquestra Jovens essa menina contrabaixista e eu me encantei por esse instrumento. Eu sempre pensei em Ver Lust como um filme atemporal. Desde lá atrás até agora, os tempos de agora, existem algumas estruturas que não funcionam mais e as pessoas insistem. Quando o poder e a autoridade se colocam dentro de uma relação ou quando você acha que construir muros, são esses castelos de areia que eu falo, que um dia vão ruir. Essa coisa rígida que não faz sentido olhar só pra dentro e não olhar pra fora. Quase a decadência, assim, de um sistema que não funciona mais. Ver Lust é um filme sobre reinvenção. Ele não fala também só sobre a decadência e a falência. Ele procura um caminho pra você olhar pra si, aceitar essa perda e transformar ela em alguma coisa. São artistas em processo e como o isolamento os faz refletir sobre aquela condição. Não podemos estar o tempo todo em estado de praia, mas agora estamos. Não posso. Pode. É toda uma vida, Lene. Não consigo.